Logo no início da manhã e à noite, temperaturas mais agradáveis. É o outono que está chegando. E nas vitrines das lojas, a nova estação já está presente. Nos calçados, vestuários e acessórios. E as novas tendências devem atender todos os gostos e estilos. Apesar do clima quente que ainda predomina na região durante o dia, lojistas de Concórdia aguardam ansiosos por temperaturas mais baixas. A coleção outono-inverno já está pronta. E quem também comemora a chegada da nova estação são os consumidores. Eu acho a estação mais linda do ano, porque a mulher tem um charme todo especial, né? As roupas de frio mais pesadas ainda estão guardadas ou tímidas nas prateleiras. Mas os lojistas já estão de olho nas novidades e no aumento das vendas nesta época do ano. Estamos muito ansiosos pela nova estação, porque daí o fluxo de vendas é muito melhor, de 15 a 20%. Nós temos todos os tipos de casaco, botas, esperando o frio que chegue. Para se preparar para os dias mais frios, é sempre bom estar atento às dicas. Nesta loja da cidade, a gerente preparou para nós três looks infalíveis, para você não errar no visual. Essa peça é uma peça do estilo étnico, é um vestido de chifon leve, ideal agora para esta estação. Ele tem as listras Missoni, que é super tendência agora nessa coleção. E nesse look a gente pode usar um cardigan com volumes nas mangas. E também para ficar mais bonita a gente usa um lenço com o detalhe da amarração, que é super tendência também. Esse look é um look do tema Romantic Country, que é um tema mais romântico agora dessa estação. Nesse look nós temos o detalhe da renda, que é super tendência agora nesta estação. Nós temos uma jaquetinha aqui, que pode ser usada à noite, que fica mais friozinho agora no outono. E também o lenço, que dá um charme todo especial na peça. Esse modelo também faz parte do estilo country, que é super tendência nesta coleção. Nós temos um short, estilo clochard, que pode ser usado cintura alta ou boyfriend, que é super tendência. Também temos o moletom, que é ideal para garotada que gosta de um estilo mais despojado. E ele também tem toda a estampa das geometrias, que é super tendência. Dúvidas no que se vestir? Pois é, essa não é mais exclusividade das mulheres. Cada vez mais os homens estão preocupados com o visual e a aparência. Eles também querem saber quais são as dicas e novidades desta nova estação. Vai vir, na verdade, o jeans mais envelhecido para o homem, no formato em couro, né? A tendência também é os homens usarem mais blusas de gola alta, casacos todos xadrez. Ou, sobretudo, vai estar super em alta. Vai ter que estar no guarda-roupa do homem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.